Música Vindos a mais chapéu que é especial Comic Con Ou especial CCXP E esse é o último vídeo que eu estou gravando sobre esses quadrinhos nacionais Que estão sendo lançados na CCXP de 2017 Como eu disse, são obras que eu ainda não li De quadrinhos independentes que vão estar no Artes Alley Mas de alguma forma eu fiquei interessado pelo roteiro, pelo desenho Conheço os autores de outras obras que eu já li anteriormente Então são sugestões e riscos que eu estou sugerindo para vocês E que eu estou correndo também Mas acredito que todas essas revistas vão ser bem legais Mais para frente, depois do evento, quando eu comprar Ao longo do ano que vem Eu vou fazer esses vídeos dos quadrinhos nacionais E eu vou comentar especificamente sobre isso que eu irei comprar Bem, vamos começar com Heldeng É uma revista que segundo os autores O Samuel Saggio e o Ayrton Marinho Ela é recomendada para leitores maiores de idade Que curta em mutilações, humor negro, filme trash E fãs do selo Vertigo Especificamente o Hellblazer Bem, é uma história Uma revista que vai acompanhar uma banda de rock A banda Heldeng Ela está cansada do fracasso É uma banda que já existe há algum tempo Só que ela não consegue fazer show O show está sempre vazio E para tentar alcançar fama Eles resolvem fazer um pacto com um demônio goético Chamado Andúcias Para conseguir fama, dinheiro e mulher Só que as coisas, claro, vão sair do controle E tudo vai ficando cada vez mais perigoso E cada vez mais bizarro Esse é o enredo Eu acho que vai ser pelo menos divertido Os autores, o Samuel Saggio e o Ayrton Marinho Eles vão estar na mesa a 40 Em seguida a gente tem Bikes and Skates Do Dalton Cara e do Magenta King É uma revista que vai tratar da disputa entre duas gangues Pelo domínio de monstros que surgiram na cidade Esses monstros, eles surgiram na verdade Por causa de uma outra De um outro grupo Os Black Imperators Que são Dentre os únicos sobreviventes A gente tem o Gordinho Um dos garotos mais azarados de todos os tempos E a Líder Que é a garota mais marrenta do mundo Esses dois garotos sobreviventes do Black Imperators Vão ser cooptados pelos skates e pelos bikes Eles vão estar em grupos antagônicos E vão tentar recuperar ou dominar alguns desses monstros A revista tem 160 páginas Vários extras Sobre os processos de criação do livro E também tem uma história extra É uma reimpressão de uma historinha de 32 páginas Que vai contar a origem desse grupo Bikes and Skates A origem do projeto desses dois autores Me interessou Achei interessante, divertida a premissa O Dalton e a Magenta Estarão na mesa E25 Então a gente vai para Acelera São Paulo Do Caducimões É uma história que se passa na Grande São Paulo Alguns anos no futuro Onde as políticas neoliberais Elas se tornaram hegemônicas E todos os serviços públicos Nas cidades da Grande São Paulo Elas foram privatizadas Ou estão em processo de privatização Então a gente vai ter um futuro distópico Onde quem vai mandar são as corporações As grandes corporações E as poucas famílias realmente ricas da cidade Que essas são, claro, favorecidas pela lei Por políticas, práticas A gente vai ter uma grande concentração de renda E enquanto a maior parte da população vive na miséria É uma história que me interessou bastante Por causa do Cadu Simões Eu gosto das histórias dele Eu gosto dos roteiros Que ele elabora E essa Acelera São Paulo especificamente Ela tem tudo a ver com o atual momento político Que a gente está vivendo Esses últimos anos Cada vez mais se acirrando nessa política neoliberal Onde Onde O que a gente vai ver É não sobrar pedra sobre pedra Ou uma diferença social Gritante Aumentando cada vez mais Infelizmente Essa distopia que o Cadu Simões está apresentando Na história dele Parece ser cada vez mais Uma realidade próxima Que, bem, espero que esse futuro não chegue E que ele se reverta E que ele se reverta Mas as críticas A esse modelo de privatização São muitas Eu não concordo com os modelos de privatização Cada vez mais presentes no nosso país E, bem Não vou entrar nessa discussão Entrarei mais Falarei mais sobre isso Quando eu tiver lido a história E fazer a review Em vídeo Num vídeo futuro O Cadu Simões Ele vai estar na mesa Cezar 1 Onsen Do Caio Iô O Caio Iô Eu já li várias revistas Desse autor E normalmente são histórias Ambientadas em cenários de fantasia Ou de ficção científica Sempre tratando De problemas humanos Ele tem Essa Esse roteiro Que trabalha bastante Os dramas humanos As interações e tal Seja Problemas pessoais Seja problemas sociais Aqui nessa história Ele vai trabalhar com Um estrangeiro Que vai morar no Japão E ele vai Ele decide Ele decide Ele decide visitar Pela primeira vez Aquelas casas de águas termais Nessa revista Ele vai Ele vai Apresentar Vai Vai ser um estudo De personagem Onde o A gente vai acompanhar O Érico Que vai estar aprendendo Não só Não só Sobre os costumes Costumes locais Mas um pouco Sobre Sobre si mesmo Acredito Ser uma história Bem interessante Eu já gosto Dos desenhos Do Caio Um desenho bem É que é complexo Falar Ele é simples Mas ele é Tão expressivo Acho que vale a pena Passar na mesa dele Dar uma olhada Se não Nessa Nessa revista Nas outras Que ele Que ele já lançou O Caio Vai estar na mesa C38 Vamos pegar um pouco De comédia Que Paradoxalmente O nome O título Da história Chama As histórias Mais sem graça Do mundo Do Edegar Agostinho O Edegar Ele lançou Ele vem lançando Desde o começo do ano Ou foi do ano passado Agora já não lembro Mas Numa Página Do Facebook Numa fanpage Semanalmente As histórias Os quadrinhos Que são as histórias Mais sem graças Do mundo Elas Como eu disse Paradoxalmente São muito engraçadas Porque vai abordar Temas diversos Como a vida universitária A vida de professor Na rede pública Obesidade infantil Bullying Música Polidactilismo Trânsito Gourmetização Contos de fadas Arte contemporânea Cinema Relacionamentos O programa da Fátima Como é ser um bosta MMO RPG Tipo Elas são Assim como stand-ups Esquetes De comédia Que Vão tratar por diversos temas Então São Várias Dessas histórias Acabam Agradando uns Ou Agradando outros Porque O tema é tão diverso Que uma história Ou outra Vai ser Vai Vai fazer referência A A A A A um A um A um Leitor Segundo o próprio Edgar Sempre com as piores Piadas possíveis Porque afinal Piada ruim É que é piada boa O Edgar Ele vai estar na mesa C36 É Para finalizar o vídeo Eu acho que vale a pena Falar de Monstruário Do Que é ilustrado pelo Mario Cal E tem roteiros do Lucas Oda Nessa História Do Mario Cal E do Lucas Oda A gente vai acompanhar Lúcia Dumont Que é uma burocrata Num mundo Fictício Onde os medos e monstros Eles são Institucionalizados São parte Que não Indissociável Da identidade E registro geral Da população Então ela vai trabalhar Com o registro Digitando antigas Fichas de registro Civil de monstros Para o banco de dados Do governo É uma história Bem bizarra De uma Administradora Lá A Lúcia Ela tem Vários Colegas Inconvenientes É um trabalho De escritório E com uma vida De rotina Uma rotina Bem tediosa Não importa Se existem monstros Ou não Se você trabalha Num escritório Essa rotina Vai ser um tanto tediosa E ela vai acabar Descobrindo Uma antiga ficha De uma pessoa Que não tinha monstro Nenhum E se ela não tinha monstro Ela não tinha medo E acredito Que não estamos falando Do demolidor A Lúcia Ela vai ficar Inconformada Com esse fato E vai Desempenhar E vai fazer Uma investigação Acerca dessa Pessoa misteriosa Até encontrar Um professor Completamente excêntrico O Aldo Fisternis Que é um especialista Em monstros E a aventura Vai se encher Cada vez mais De mistério Tem um pouco De suspense De terror E vai trabalhar Com um misto De salvação E ruína E dos medos Particulares Da própria Lúcia O Mario Kau Ele vai estar na mesa C02 E ele tem uma vasta Produção também Vale a pena Passar na mesa dele E conhecer Bem Esses vídeos Foram um pouco Menores Eu não fiz Review Porque eu não Li nenhuma Das histórias Mas Mesmo assim São quadrinhos De autores Que eu selecionei Para representar Uma parte Bem pequena Do que é O Artes Alley Da CCXP Nesse ano A gente vai ter Mais Eu acho que Mais de 500 artistas Entre os artistas Que estão no Artes Alley E os artistas Que estão nas editoras Nos estandes Das editoras Dos estúdios Das agências Como a Chiara Escuro Que Eu sei que Vários Vários artistas Que vão Vão ter mesa Só lá Ou vão ter horário Só lá Vendendo o quadrinho Sua arte E tal Então Eu falei De uma pequena Parcela Juntando esses Quatro vídeos O vídeo Do domingo Há 15 dias atrás Ou mesmo Todos Todos os vídeos Que eu já fiz Dos quadrinhos Nacionais São produções Independentes Que Provavelmente Se não todos A grande maioria Vai estar Na Comic Con Então Eu acho que Esses vídeos Que eu quis fazer Foi simplesmente Para apresentar A grande variedade Uma Mostra grátis Da grande variedade De quadrinhos Que estão sendo lançados E quadrinhos De gêneros Totalmente diversos E de qualidade Que estão sendo lançados No Brasil atualmente Eu acho Eu acho Dentre os muitos Outros artistas Que eu poderia citar Eu queria Focando no Nacional Citar mais alguns Mais alguns autores O Hector Lima Como eu falei E bem Espero que tenham gostado Desses vídeos Que eu fiz Comentem O que vocês acham Desses autores Se vocês conhecem Se vocês conhecem Essas histórias Outras histórias Desses mesmos autores Me sugiram Coloquem aqui Outros Desenhistas Quadrinistas Roteiristas Que eu não falei Em nenhum vídeo Para eu conhecer Para eu passar Ir atrás Da arte Dessas Dessas pessoas Da produção Dessas pessoas Para conhecer mesmo Que Bem Eu queria Poder comprar As revistas De todas as pessoas Que estão lançando Mas é Humanamente impossível No entanto Vale a pena Direcionar E Ir atrás Desses artistas Porque tem muita Coisa legal Mesmo sendo lançada É Acho que é isso Eu não vou Me estender mais Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui E a gente Vai se falando No Tapioca Mecânica Devo lançar Outros Vídeos Sobre a Comic Con Sobre agendas O que vai ter Nos próximos dias Depois comentando O que teve Nos dias Do evento Mais pra frente Vou fazer um Um geralzão Falando sobre O que eu achei Como que foi A Comic Con E Bem Até o próximo vídeo Bons quadrinhos E bom evento Boa Comic Con E até mais Tchau